Olha só quem o Megalossauro está devorando aqui e ainda tem o Mono juntinho dele. Ele acabou de derrotar aqui um Pachrinossauro, agora tá todo machucadão aqui com 70% de saúde, saiu machucado da batalha. Ah, mas ah, Monolofossauro! O cara ali esperou ele comer e depois, né, deu ali uma boquinha no Pachrino. Inteligência consiste sobretudo em abrir-se a realidade. E tem outro aqui, será que era parente daquele outro que o Mega derrotou? Não sei. Mas bom, pessoal, a gente está aqui agora com o nosso Elasmosauros, a pedidos de vocês aqui. Ele está já prontinho, aqui ó, o Elasmo, e vai ser o Monstro do Lago Ness, ou no caso, Monstro Ness. Eu acho que vai ficar mais irado deixar assim esse nome. E também a pedidos de vocês nós temos o Indomável, que é o Crono. Está aqui, ó, Indomável está aqui nadando tranquilamente em sua lagoa, que agora a gente tem, né, para os répteis aquáticos. E a gente está tendo uma briga aqui, não sei aonde exatamente. Será que é aqui, ó? E era aqui, Stegossauro versus Triceratops, ao qual a gente já estava vendo, né, que os Triceratops e os Stegos, até os outros herbívoros, estão meio que tretando um contra o outro. É, só bagunça. Então está meio tensa a coisa, ó, saiu agora, ficou com 60% de saúde, e o Stegossauro aqui está com 91%, não tomou aí uma danificada muito grande, que é muito bom. E aqui o Wolf agora está caçando, o que ele está pegando? Não sei. Está indo atrás um Galimimus? Ó, correu aqui. Passou, pegou. Nossa, os Galimimus estavam de boa ali. E ele chegou e atacou. Também, né, como é que eles vão enxergar o Wolf, que está todo camufladão aqui, verdão, cor do mato. Está camufladaço aqui. Vamos dar uma olhadinha por cima. Ah, já vamos liberar, claro, aqui o Elasmosauro, ou Monstro do Lago Ness, ou Monstro Ness. Saindo aqui, olha que bonito. Aí, ó, deu uma respirada, né, claro. Perfeito, galera, perfeito. Aí, ó, está aí a nossa criatura, nosso réptil aquático, está nadando agora. Já vamos colocar aqui de Monstro Ness. Eu acho que fica bem mais erado do que Monstro do Lago Ness, bem grande, né. Acho que assim está bom. Ó, está nadando aqui, tranquilaço. Tomara que ele não seja devorado, ou que devore os Cronos. Até porque o lago, ele está grandinho. Não sei se precisa aí de... Até, deixa eu ver uma coisa aqui rapidão. Ó, vamos ver como é que vai ser o território dele. Ó, o território dele pode englobar toda essa lagoa. O que é complexo, porque ele pode querer caçar daí os Cronos. Mas eu ia dizer que o lago estava grande, não ia ter por que ele caçar, né. E tem comida bastante aqui, ó. A propósito, eu acho que ele vai ir. Vamos ver. Vai saltar aqui? Eu acho que vai. Está se impulsionando. Ó, vai saltar aqui. Vamos ver. Olha só o monstro do Lago Ness aqui. Ou só passou reto? É, só passou reto. Caraca, eu estou todo empolgado aqui, achando que ele ia saltar, mas não. Acho que ele vai comer peixinho mesmo. Eu acho que aconteceu uma briga aqui. Só não sei aonde, para falar a verdade. Ué, aqui? Vamos ver. Olha só, o Mega acabou de caçar o Monolofossauro, que estava de boaça com ele. Nossa. Ah não, se bem que estava de boaça com esse aqui, né. E caçou ali o amigo do cara. Deve ter ficado bolado. Esse aqui está com 70 ainda? Tá, está com 70. E ele vai comer... Ficou tão bolado que vai comer a carcaça do Mono. Ó! Ó, eles brigaram! Ó! Caraca, galera! A gente acabou aqui de ver o cara boladaço que o Mono, que era amigo dele, faleceu, né, para aquele ali, para o outro Mega. Caraca, a gente viu uma briga ali, se desentenderam ainda. Esse cara aqui é meu amigo. Maneiro, galera, para vocês verem que tem amizade aqui, não é só caçada. E opa, o que é isso aqui? Ô! Galera! Eu não lembro que isso aqui era maior. Eu não lembro. Eu achava que aqui tinha vegetação. Ué? Será que... Será que... Mas, se bem que está chovendo, tanto é que se vocês forem ver aqui, ó, a gente tem um lago bem grandão até, ó. Bem gigante. E aqui também ampliou um pouquinho. Não é à toa também que a gente tem um lago aqui, né? E agora tem essa erosão aqui. Será que o solo está meio pesteado? Não sei, né? Pode ser. E aqui a gente tem um amargasauro de boassa aqui, comendo, se alimentando. Está certo ele. Comendo aí umas plantinhas. Agora a gente tem que torcer para que, né, essa erosão que está acontecendo aqui não acabe atingindo as florestas e destruindo tudo. E aí, senão, a gente vai ter que mudar de safari, né? Sair para outro lugar. Sair do Vale Encantado aqui, no caso. Ó, tem um galimimos aqui. Ó que bonito esse galimimo, sério. Olha que belezura. Azulzão, bonito. Bem lindo. Verde e azulado, né, no caso. Saio correndo agora. Tem algum carnívoro aqui? Não, só o cabritossauro. Estou vendo aí um carnívoro. Até que eles estão tranquilos aqui para a parte de cima. Se não tem carnívoro, é meio que um paraíso para eles. Temos alguns parassaurolofos correndo aqui a toda velocidade. Olha, estão indo em direção ali aos galimimos, provavelmente para juntar uma manada bem grande. Nossa, estão eles dois aqui. Tadinhos deles. Bem sozinhos. Estão de dupla, né? Um casalzinho, no caso. Eita, aqui o touro. Andando aqui, sentou. Normal, né? Claro que o touro vai sentar. O cara só... Quando a gente enxerga ele, ele está sentado ali de boas. Bem olhando assim para o horizonte. Fazendo nada. Oh! Espera aí. Aqui estão assustados os galimimos? Oh! Acabamos de chegar aqui numa reunião de galhe. Eles estavam tudo olhando para o cara que estava dormindo. Será que estavam dando uma bronca nele? Vamos ver mais aqui para baixo. Tá, tem alguns estegossauros aqui. Alguns assustados também. Vamos ver como é que está o nosso monstro do lago Ness. Cadê ele? Não, aqui é o Indomável, que é o Crono. Ué? Ah, está aqui, ó. Beleza. Está perto ali do Crono, né? Não sei se vai querer atacar ele. Vamos observar aqui um pouquinho. De repente ele vai em direção ali ao Indomável. E aí a gente vai ter uma luta entre monstro e o Indomável. Lá está ele, ó. Dá para enxergar até. Ué, vai pescar? Foi para o fundo aqui. Acho que vai pescar. Chegando ali nos peixinhos. Ó, vai pegar, galera. Vai pegar. Olha que legal. Está dando aqui uma nadada. Vai chegar... Pegou. Devorou. Aí, pegou os peixinhos, galera. Eu achando que ia pegar o tubarão. Mas não. Eu acho que a dieta aqui do Elasmosauro é peixe mesmo. Está nadando para ir para a superfície. Agora dá uma respirada, provavelmente. Vamos ver. É, eu acho que ele não quer briga com ninguém. É a maior paz. Eu lhes trouxe amor. Ó, os cronos estão para lá. O outro está para cá. Estão separados até. E vocês podem ver que os galimimos dessa vez nem vão tentar atravessar, né? No episódio anterior a gente tinha um galimimos que estava nadando aqui. Se você não viu o episódio anterior, eu até recomendo você assistir. Aliás, quem não assistiu, eu recomendo assistir toda a série. Que é muito legal até a gente chegar nesse lugar aqui. E parece que um Triceratops faleceu aqui, ó. O que foi a causa? Ó, desconhecida. Será que foi deferimento? Pode ser deferimento. Deixa eu ver, porque não tem nenhum carnívoro aqui em volta. E também ele não lutou com nenhum herbívoro, se não ia indicar ali, né? Então, eu não sei o que que deu. Acho que foi realmente de algum sangramento ou de alguma batalha bem antiga. Anterior. Eu não digo contra o Stegossauro que a gente tinha visto antes. Eu acho que não é o mesmo. Talvez possa ser, mas eu não lembro. Pode ser de causas naturais também, de velhice. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E olha só que legal a manada aqui de Stegossauro migrando para a parte norte da ilha. Vamos torcer também para que essa erosão aqui não seja um problema. E esteja se espalhando por todo o nosso vale. Eu acho que não. Tomara que fique por aqui, né? E tomara que chova mais. Não choveu agora, infelizmente. Mas tinha chovido antes. Então, o bom é que crescem aí os lagos. Deixa tudo mais vivo aqui. Mas vamos ficar de olho ali em cima, né? Para ver se isso não vai se lastrar e danificar o nosso vale safari. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fique aí com essa vista bonita dos Stegossauros migrando. Olha que bonitinho. E agora estou indo para o meio da ilha. Não estou indo mais para o norte. O outro voltou ali de medo até. Mas valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.